O que você acha melhor? 4 horas de conteúdo consumidos de uma vez ou 4 horas de conteúdo consumidos em momentos despassados? Olá, eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Se observarmos do ponto de vista da aprendizagem, a resposta mais apropriada é fracionar o bloco de conteúdo em mais de uma atividade de aprendizagem. Mas por que isso? Nossa capacidade de retenção é prejudicada com o excesso de informações. Assim, quanto mais conteúdo, maior será o esquecimento. Dividir o conteúdo contribuirá mais para a aprendizagem, pois o espaçamento, o resgate ativo e o fato de intercalarmos outras experiências contribuem para a formação de memória de longo prazo. Estas são as três estratégias-chave do livro Make It Stick, já abordado no canal. Além disso, pela taxonomia de Bloom, sem a memorização, a compreensão fica prejudicada e sem a compreensão, a aplicação dificilmente acontecerá. Quando aprendemos ou estudamos, a palavra-chave é consistência. Em outras palavras, é melhor aprender um pouco a cada dia do que muito de vez em quando. Isso é válido também para a leitura. Afinal, é melhor ler um capítulo por dia e se colocar questões a serem respondidas do que ler o mesmo livro em um único dia e fechá-lo logo em seguida. Essa mesma lógica também se aplica para outras situações da nossa vida, como fazer exercícios e emagrecer. Afinal, não existem milagres. Os resultados surgem apenas com disciplina e dedicação. Entretanto, essa regra não se aplica a tudo. Temos algumas exceções. Afinal, nem tudo é possível de ser fragmentado. Vamos explorar algumas delas? Quando atrapalha o encadeamento ou clímax. Por exemplo, quando estamos explorando aspectos sensíveis e uma mudança de crenças e comportamentos. Dificilmente podemos parar, pois a janela de desconstrução está sendo criada para se introduzir o novo. Assim, o aquecimento é preciso e não pode ser interrompido. Outra exceção é quando o formato adotado acarretar custos onerosos para ser fragmentado. Em eventos presenciais que envolvem deslocamento, as imersões de dias inteiros fazem sentido para compensar as despesas logísticas. Mas, lógico, este é um raciocínio do ponto de vista de investimento e retorno. Quando há urgência em promover a mudança, nem tudo pode esperar a melhor forma de se aprender. Por exemplo, uma nova política comercial, um lançamento de um novo produto, entre outros. Neste caso, o ótimo é o inimigo do bom. Logo, é mais válido trazer o conteúdo para a frente e, na sequência, remediar com suporte e orientação, do que perder o compasso com a necessidade da realidade. Por último, quando não há disciplina dos participantes. Às vezes, o grupo que participa não tem maturidade suficiente para se comprometer com encontros ou manter a regularidade da participação. Neste caso, até mesmo o conteúdo concentrado será pouco efetivo, porém, de certa forma, ao menos será oferecido. Enfim, as tendências de microlearning e da aprendizagem síncrona online possibilitam um melhor alinhamento com as teorias que proporcionam melhores formas de aprender. precisamos compreender também que a visão centrada na conveniência de quem organiza a atividade precisa ceder espaço para uma visão centrada no participante e em sua experiência de aprendizagem. E você, busque repensar e redesenhar suas atividades de aprendizagem para proporcionar mais efetividade, porém, sendo realista a cada situação. Assine o canal e acompanhe as novas publicações. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.